Londé, existe alguma possibilidade de moderação ou isso é apenas ficção no Afeganistão? Olha, a gente só pode falar disso com mais segurança, haver, porque o que se fala não significa nada. Acho que tem dois elementos aí importantes. Primeiro, há uma preocupação muito grande em vender o Talibã moderado, porque, afinal de contas, o Biden é o presidente do Partido Democrata e pega muito mal o que está acontecendo. A mídia americana olhando a atrapalhada, não só do Biden, mas de toda a sua equipe, quer dizer, uma humilhação, parece a história do Carter no Irã, a tentativa lá. Então, acho que tem esse elemento que força um pouco, inclusive para oferecer os Talibãs millennial com uma nova geração de Talibãs, certo? E há também um fato de que talvez eles, de fato, estejam um pouco mais pragmáticos. Então, vem uma geopolítica diferente, que não tinha 20 anos atrás, agora tem a China e a China não tem nenhum problema com direitos humanos ou não direitos humanos, a China quer fazer business, ela quer as terras raras do Afeganistão, ela quer construir estrada, usina, tudo de infraestrutura que os chineses vão fazendo. Então, tem um cenário que talvez aponte para um, eu diria, um Talibã mais pragmático. Agora, só para a gente finalizar, com o domínio do Talibã, se nós compararmos o Afeganistão com Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, quem ficará pior no ranking da democracia? Olha, deixa eu ver aqui, acho que o Talibã, neste momento, aparece como o pior, porque dos países que você citou, provavelmente ele tem a infraestrutura institucional mais empobrecida e precária. O Irã é muito mais organizado e a Arábia Saudita nesse dia.